Vimos recentemente ressurgir a polêmica sobre termos racistas ou não. O caso da vez foi o criado-mudo, após uma fala no BBB 23. Isso já corria na internet há algum tempo. Segundo uma teoria, criado-mudo seria um termo racista, pois se referia aos escravizados que tinham sua língua cortada ou eram proibidos de falarem e tinham que ficar imóveis, parados, ao lado da cama dos senhores. No entanto, não há nenhum relato e nem prova documental de que se referiam a um escravizado como criado-mudo. Aliás, os dicionários da língua portuguesa do século XIX sequer se referiam aos escravizados como criados. Na verdade, a primeira vez que criado-mudo foi exposto como um termo racista foi em 2019, quando uma campanha publicitária da Etna, que vende móveis, abordou o que é um termo racista e que deveriam trocar de nome. Portanto, é importante ficar atento para não repetir falas racistas como os casos de mulata, não solto às negras, feito nas coxas, entre outras. Mas a menos que apareça algum tipo de documento histórico ou relatos que indiquem o contrário, criado-mudo, até o momento, não é o caso. Mas a menos que apareça algum tipo de documento histórico ou relatório, não é o caso, não é o caso, não é o caso, não é o caso. não é o caso, não é o caso, não é o caso, não é o caso, não é o caso. O caso, não é 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 o caso.